Todo recurso arrecadado com a concessão dos mais de 3 mil quilômetros de rodovias federais e estaduais do Paraná vai ser aplicado nas próprias vias, o que equivale a 42 bilhões de reais. Segundo o ministro da infraestrutura, a medida vai reduzir os pedágios e beneficiar o agronegócio. Nós vamos ter todos os recursos dentro dos projetos, isso com certeza vai amortecer o impacto tarifário. Então, considero que isso é uma conquista da bancada federal e, ao mesmo tempo, a gente tem um contrato que vai estar sadio, que vai proporcionar o investimento, que é o que todo paranaense quer no final das contas, quer ver a duplicação acontecendo, quer ver o contorno acontecendo, quer diminuir o seu tempo de viagem, quer fazer o seu deslocamento em segurança. Nós vamos ter os postos de parada e descanso para os caminhoneiros, nós vamos ter as áreas de escape, nós vamos ter o Estado que vai ter seguramente a melhor infraestrutura do Brasil.